Aplausos Vais-te embora Podes levar o que pertence a mim Vai-te embora Levo-te contigo para o tempo de ser Vai-te embora Mas deixa a minha razão de viver Não me leves a coisa mais querida Que nos pertence em partes iguais Nosso fim é a criação e a vida E é de mim aquilo que precisa mais Podes ficar com as joias, o canto, a casa Mas não fiques com ela E até as contas do banco e a casa de campo Mas não fiques com ela Podes ficar com o resto e me dizer Que eu não crespo Mas não fiques com ela Que nos pertence na vida E mais que custigais Mas não fiques com ela Vais-te embora Podes levar daqui Tudo que eu vejo Vais-te embora Eu nem partias Vou querer fazer Vai-te embora Leva o que tinhas E o que hoje tens Vai-te embora Até prescindo A comunhão de bens Mas não leves Essa coisa mais querida Que é dos dois Não posso negar Mas fui eu Quem me deu mais na vida E é comigo Que ele quer estar Que ele quer ficar com as joias O canto, a casa Mas não fiques com ela E até as contas do banco E a casa de campo Mas não fiques com ela Podes ficar com o resto E dizer Que eu não presto Mas não fiques com ela Tira-me tudo na vida E mais que custigais Mas não fiques com ela Vais-te embora Não fiques com ela